por oito reais para que sim, bem-vindos a mais um vídeo de sim galera, a Paramount Plus liberou um pedacinho do filme de Tim Wolf e tá incrível, insano, e hoje eu vim pra falar um pouco sobre isso né, vai ser mais um vídeo meio que reaction ao mesmo tempo, vai ser como se fosse uma live né, que eu vou falar e já digo, cara, tá de parabéns cara, o Tyler tá de parabéns como o Derek velho, tá incrível confesso que eu lembrei um pouquinho ele na pegada do Superman com os filhos, mas ele conseguiu rapidamente tirar essa visão né, do Superman e fazer eu lembrar que eu estou vendo Derek Hale ali com seu filho, cara, incrível, o ator, a expressão tá insano demais, eu curti demais os diálogos né mas nessa parte que ele fala, o primeiro passo pra transformação é a cura, cara, vem muita coisa na minha mente aqui cara sobre a série, me fez relembrar o tempo que eu descobri a série, cara, foi muito incrível é como se eu tivesse vendo Tim Wolf pela primeira vez de novo, cara, foi insano, eu curti demais isso aqui, velho adorei e o que aconteceu com o ator também, cara, o ator aí parece cansado, mais velho eu sei que o ator envelheceu obviamente, mas cara, tá bem diferente do que eu tinha visto anteriormente, né levei um pouco de susto com essa fisionomia meio cansada do Derek, né então cara, as frases estão muito bem escritas, Jeff Davis cara, arrebentando como sempre, velho na moral tá muito incrível os efeitos especiais, olha esse olho azul claro do Derek, cara incrível, cara, incrível, o efeito tá muito da hora e vimos finalmente a Crystal Reed, a Addison, que com todo respeito aqui, eu já achava ela um mulherão na época mas agora tá muito incrível, cara e Tim Wolf faz uma coisa que eu adoro, que é botar mulheres fortes como personagens importantes cara, eu acho muito incrível, a Addison, a minha personagem favorita, a Lydia, a Maria, a Akira eu adoro isso, personagens fortes que não dependem de sempre o herói tá salvando elas eu gosto muito disso, e Tim Wolf tem isso, cara, ver a Addison lutando cara, e sem caô, cara, a mulher passa que não envelhece mulher não envelhece, incrível muita gente tá falando que o Derek vai morrer nessa cena aqui, eu acho que não essa cena aqui, o Liam aparece pra salvar ele, que o filho do Eric chamou o Liam depois eu acho que vem o Scott também, que ajuda o Derek a levantar e daqui eles cortam o passeio no hospital o Derek falando que a Addison voltou ou ele impedindo o Liam de atacar a Addison e falando, talvez na hora que a Addison ouça o nome do Scott, nem que fique balançado e fuja da Addison e é por isso que eu separei essa imagem aqui que talvez ela fique assim nas sombras e o Scott não veja que a Addison, ele pega o Derek e sai voado, e depois o Derek fala que a Addison, e o Scott fica mexida, depois tem aquela cena do pai da Addison chegando no hospital, e o Scott meio em choque falando, é Addison, ela voltou mas eu acredito que ele não vai morrer aqui e cara, qual é essa pele, minha filha por favor, qual é o segredo aí pra não envelhecer, cara essa mulher é incrível, perfeita bom galera, espero que vocês tenham gostado esse foi o vídeo também vou fazer um vídeo sobre Werewolf by Night e um filme sobre Monster High um filme não, né um vídeo sobre Werewolf by Night e um vídeo sobre Monster High, o filme que saiu esse ano também e por que pareça, não é tão ruim cara, ele é bom entreteve, me entreteve Werewolf by Night também me entreteve então aguardo esse vídeo muito obrigado, deixa o like se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo muito obrigado pelo acesso até a próxima e valeu fui